Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa capa de chuva legal. Essa capa de chuva aqui é diferente, olha só que linda que é essa peça. Ó, saída pra guia, tem um bonezinho que você pode usar de golinha. Ó, com perninhas maravilhosas pra aquele passeio, né, na chuva. Olha só, que maravilhosa que é essa peça. Vamos lá fazer ela então? Então, essa peça estará no nosso plano anual do Moldes Pet por assinatura. Gente, essa peça estará lá para quem tem a assinatura anual. Bora lá fazer ela então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu tiver vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Instagram, meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Então, bora lá fazer a nossa capa de chuva passeio legal. Vamos lá então? Então, poliparaquedas é o tecido que eu tô usando. Você pode usar qualquer tecido que ele seja impermeável, desde que seja maleável, tá? Não aquele bagum, por exemplo, já o cachorro vai se sentir amarrado, não vai dar legal. Então, tem que ser um tecido que seja maleável, que seja impermeável e maleável, tá bom? Então, bora lá. Esse aqui é o nosso filete. Eu tô usando duas cores aqui, gente, porque na verdade eu não tinha tudo amarelo, mas você pode usar tudo da mesma cor, tá? Então, ó, filete da guia. Essa é a parte de cima das costas, uma vez dobrado. Filete da guia, uma vez dobrado. Filete aqui, uma vez dobrado. A parte do capuz aqui, uma vez dobrado. Essa é a outra parte do capuz, né, da gola, que é duas vezes, tá? Manga, duas vezes. Aqui, essa parte que é a aba do chapéuzinho, a aba do capuz. E também a parte que vai na guia ali, tá? Quatro vezes, tá? Frente, duas vezes. E aqui, as nossas costas aqui, parte de baixo, uma vez dobrado, tá? Você vai usar velcro, focinho de porco e o cordão, né, pra colocar ali no capuz, tá? E também tem, eu fiz esse filete aqui pra gente tá fazendo alguma coisa, já que a gente vai usar duas cores, pra gente tá fazendo alguma coisa no azul ali pra combinar, tá bom? Então, bora lá. Vamos pegar aqui primeiro as nossas abas aqui. Juntar uma na outra. Virar. Vou pré-espantar. E aqui, passar uma cortina de segurança. Ficou assim. Mesma coisa a gente vai fazer com esse aqui, tá? Que a gente não vai precisar. Despertar. Isso aqui é a aba. Se você quiser colocar algo que fique mais durinho aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó. Nosso capuz aqui. Essa parte aqui do capuz, né, da gola. Que eu chamo gola, que eu chamo gola, mas é uma gola capuz. Vocês estão vendo essa parte aqui, que é a curvada, né? Vamos pegar essa parte aqui. Que também é a da gola. Aqui. A gente vai pegar assim. Aqui. Tá? Onde vai ficar? Onde vai ficar? Onde vai ficar? Aí vamos pegar aqui. É isso? Düşo. Mesma coisa aqui. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar aqui o nosso corpo. Esse aqui também reserva. Com as nossas costas aqui. Aqui, a gente vai pegar o nosso filete da guia, que é esse aqui. E vamos pregar aqui, tá? Dobramos aqui o filete, né? Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, e a gente vem pregando aqui. Ficou assim, tá? Aqui, nós vamos pegar o nosso... Essa parte aqui, e vamos pregar aqui também, ó. Acertamos bem aqui. O meio, né? Gente, eu esqueci de falar, mas a gente vai usar elástico também, tá? Aqui pra tirar a guia, tá? E aqui pra não molhar. Agora, vamos pegar as nossas costas. E aqui que a gente vai fazer... Algo pra... Não ficar tão desproporcional... O nosso... As nossas cores, né? Eu, então, vou pregar um filete aqui. Podia usar o meu... O pregador de filete que a gente fez. Mas eu vou fazer assim. E aí... E aqui a gente vai pegar as nossas costas e vamos pregar aqui, tá? E aqui a gente vai pegar as nossas costas. E aqui a gente vai pegar as nossas costas. E aqui a gente vai pegar as nossas costas. E ficou assim. E aqui a gente vai pegar as nossas mangas. Nossas mangas tem costa e frente. Costa, essa parte aqui, frente é a curvada, tá? Costa. E aqui, passamos a costura aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui. E aí Ficou assim. Vamos colocar agora as nossas frentes. Pregar aqui, tá? As nossas frentes. Aqui na manga, tá? Toda a cava da manga aqui. Mesma coisa do outro lado aqui. E aí E aí E aí Assim, tá? Aqui na manga, a gente vai fazer a bainha, né? Ó, dobro uma vez pra dentro e outra vez pra dentro aqui. Tô usando a linha branca mesmo, pra vocês também visualizarem melhor, né? Fizemos a bainha de uma manga, vamos fazer da outra. Uma vez pra dentro e mais uma vez. É aquela bainha de lenço, né, gente? Então, vamos lá. Aqui, ó. Se você não tiver overlock, você já pode ir fechando, né? Sem overlock mesmo, tá? Ou fazer a costura francesa. Eu vou passar no overlock pra dar um acabamento legal, tá? Mas não é necessário, tá bom? Já voltamos. Então, ficou assim. Reserva aqui. Vou pegar o nosso... Pegar o nosso capuz de volta. Aqui a gente vai... Pegar a nossa... A nossa aba. E aqui a gente vai... Passar uma costura aqui, tá? Ó, mas deixando um espaço aqui. Mais uma coisa aqui. Bom, assim. Agora vamos pegar o nosso leite. E aí... E aí... Dobrar e passar a costura aqui na ponta. Dobrar e passar a costura aqui nessa ponta também. A gente dobra uma vez e vem desde aqui, ó, pegando aqui, que é onde a gente vai colocar o nosso elástico, o nosso cordão. Dobrar e passar a costura aqui na ponta. Vamos lá. 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 Passar um overlock, passar um overlock aqui e já volto. Aqui, passada o overlock, vou passar um arremato, um pressponto. Vou passar um pressponto aqui e remater essa costura grande vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Vamos pegar nossos velhos. E vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Ficou assim. Agora, vamos pegar o corpo de volta. Pegamos o corpo de volta, vamos pegar aqui o nosso capuz, né? A nossa bola aqui. Meio. Meio aqui. E aqui a gente vai empregando, tá? Vamos virar aqui a nossa pente, tá? Vamos lá de novo. Vamos fazer um pique. Aqui é um pique. A gente sabe que aqui é o nosso meio. Mesma coisa aqui, tá? Vamos fazer um pique. Aqui. Aqui o nosso pique, a gente sabe que aqui é o nosso meio. Então, a gente vai colocar pique com pique. Vamos soltar o alfinete aqui pra não sair fora. E vamos vir até aqui. E aqui a gente vai virar a nossa frente, tá? Abraçar aqui. É como pegar cola, como pegar ovo, né? Porque você já sabe disso. E aqui a gente vem empregando. Mesma coisa aqui. A gente vem até aqui. E aqui a gente dobra aqui a nossa frente. E aqui a gente vai virar a nossa frente. Vou no overlock. Passar o overlock aqui e já vem pra rebater essa costura. Aqui passamos o overlock. Virar aqui a nossa frente certinho. Vamos rebater essa costura. Vai ficar bem forte, né? Pesinho de tefão, tá, gente? Porque pra usar esse tipo de tecido aqui... Pesinho de tefão, tá, gente? Ficou assim. Agora aqui na nossa pele nós vamos usar elástico, tá? Deixa sempre um espaço aqui pra depois a gente dobrar, tá? E aí... E aí... E aí... A gente vai pegar aquele espaço que sobrou, dobrar aqui pra cima e dobrar pra pregar aqui pra cima do elástico, tá? E aí... 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai desplegar aqui. Mesma coisa do outro lado. Vamos pegar aqui os nossos lados. Vamos pegar aqui uma manga com manga aqui, cava da manga com cava da manga aqui e a gente vai vim pregando aqui. Também esqueci de falar para vocês que a gente vai precisar de botãozinho, tá? Botãozinho rita, tá? Ou você pode estar usando o velcro também no lugar ali para fechar, tá? Até aqui. Mesma coisa desse lado aqui. Tchau. 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 O velcro Acompanhando aqui, né? Pode pôr um velcro aqui Ou o botãozinho, tá? Aqui na frente E aqui a gente vai Passar elástico, tá? Aqui E tudo Bora lá Passar o nosso elástico Do mesmo jeito, tá? Deixa Um meio centímetro Pra gente tá Depois rebatendo esse elástico, tá? Uma leve puxada Se você quiser Tá reforçando todas as costuras É bom E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E passamos... Em tudo, passamos o elástico, agora a gente vai rebater. Viramos aqui. Viramos aqui. E agora a gente vai rebater. Rebater é só virar o elástico pra cima aqui, tá? E vir passando a costura aqui. E agora a gente vai rebater. 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 E agora? Vamos lá. A gente vai colocar os nossos botõezinhos aqui, né? E colocar o nosso cordão aqui. Já voltamos. E a nossa peça ficou pronta. Olha só como ficou. Aqui, saída da guia para aqueles passeios. Nossa, capa de chuva, passeio legal, né? Aqui, passeio com aquela chuva, quando a chuva tá forte. Olha só. Ficou linda, né, gente? Ficou maravilhoso. Como eu disse, vocês podem fazer tudo de uma cor só. Aqui, eu fiz de duas cores e ficou show de bola, né? Detalhezinho. Ficou show de bola. Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Aqui, você pode usar de golinha. Não precisa usar de chapéuzinho, mas também dá pra pôr uma aba maior, né? Olha só. Ficou show de bola. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Essa modelagem estará lá no nosso plano anual. Nosso plano moldes pet por assinatura, né? Link tá aqui embaixo. Então, um mês agora de agosto é essa modelagem maravilhosa que estará lá. Tá bom? Então, olha só que maravilha que ficou essa peça. Lembrando, se você quiser saber como que funciona a nossa moldes pet por assinatura, é só clicar no link aí, tá? E ali tem todas as explicações. Vale muito a pena, gente. Olha só que modelagem maravilhosa. Show de bola. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é o meu sucesso. Bora fazer muitas roupinhas pet. Bora aproveitar aí. Tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. Beijos, beijos, beijos. Até a próxima. Beijos. Se você quiser saber mais sobre a moldes pet por assinatura, clica aqui embaixo. É maravilhoso. É um sistema de modelagem maravilhosa pra você que não quer gastar muito. E essa modelagem estará lá no plano anual. Tá bom? Beijos. Eu amo vocês. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Tchau.